Carinho Compreensão Amor Felicidade Amor Carinho Tudo Cuidado Amor Amizade Só consigo Carinho Sinceridade Amor Paciência Alegria Aconchego Esperança Amor Inteligência Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe É o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mãe, nem gostei nada de ser emotivo Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz Então, meu amor